Boa tarde galera, começando uma segunda-feira de trabalho, a minha última segunda-feira aqui em Nova York, pelo menos nessa temporada, estou voltando para o Brasil e aproveitar que o dia hoje está mais quente, 20 graus, eu resolvi fazer um shooting, estou aqui no Central Park, no lado west, vou mostrar para vocês um pouco a location de hoje, olha que bacana! Os Nova Iorquinos e os turistas já começaram a vir para o parque, aproveitar o sol, aproveitar o dia, e agora eu vou mostrar para vocês a equipe, um colombiano e outro mexicano, o Lalo é um fotógrafo sensacional, eu trabalhei aqui nesses meses que eu fiquei em Nova Iorque, Lalo, say hi, say hi to Brazil, hello Brazil, Davi, Davi se já conhece, ele trabalha também comigo, e é isso, eu vou mostrar para vocês, ao longo da nossa tarde, os nossos shooting de hoje, beijo galera!